Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Mirassol e Corinthians É a quinta rodada do Campeonato Paulista 2021 2021, você ligado aqui no canal Rodrigo M18, é a volta do Paulistão Depois de uma semana, uma semana e pouco aí, por conta da pandemia da Covid-19 Jogo que será realizado em volta redonda no Rio de Janeiro Por enquanto é apenas esse jogo, tem outras negociações Talvez pode ter São Bento e Palmeiras, vamos ficar acompanhando se teremos mais jogos Vamos com a equipe do Mirassol, que na última rodada, venceu a Inter de Nimeira por 1x0 E está na primeira colocação do Grupo D com 8 pontos Encarando o Corinthians, que vem de vitória 1x0 contra o São Caetano, fora de casa O Timão é o líder do Grupo A, também com 8 pontos E o Mirassol já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo Me ajudando na divulgação para que os vídeos do Campeonato Paulista Continuem filmes fortes aqui no canal E tem lateral o Mirassol aqui pela direita O Corinthians também já tem mais um jogo marcado, que é pela Copa do Brasil Partida entre Corinthians e Retro Lembrando que a Copa do Brasil na segunda fase é jogo único Em caso de empate é decisão nos pênaltis E vem escapando o Alisson pela esquerda Tem espaço, capricha no cruzamento Olha o gol! Fura a cabeçada, passa na boca do gol do Corinthians, quase O primeiro gol do Mirassol Que pressiona, o Corinthians está fechadinho Fabrício Daniel arriscou para o gol! Cássio! Segura o goleirão do Corinthians Olha a abertura lá na direita Fagner Tenta o lançamento Volta por aqui Alisson Toca para Oliveira Vem trabalhando a equipe do Mirassol Danilo Bosa Deu um tapa na meia Acabou errando um passe O Corinthians tenta aproveitar Jô fez um, dois Recebeu, olha o gol para fora! Que chance! Teve a equipe do Corinthians Aí o vacilo do Mirassol na saída de bola O Jô tentou pegar de primeira Passa com perigo Vem o goleirão Jefferson Romário Sai jogando com Alisson Jogando ali pela esquerda Alisson domina Toca na meia Vinícius Daniel Toca atrás Heitor está com ela Abre para Danilo Vem trabalhando e valorizando a posse de bola A equipe do Mirassol Em busca do primeiro gol É o confronto do Lillard do grupo A Contra o Lillard do grupo D Olha o Alisson Escapou pela esquerda Fez o cruzamento lá dentro Olha o gol para fora! Que chance teve o Fabrício Era para fazer o primeiro gol E correr para o braço Aí o cruzamento na medida Vacilou ali a cobertura do Gil Por pouco Não pinta o gol Cássio sai jogando com Jamerson Gil Domina Toca para Gabriel Gabriel vem trazendo o Corinthians para o ataque Tem a movimentação dos companheiros Forçou o passe aqui na esquerda Deu ainda para o Fábio Santos Chega firme a marcação Dá um tapa na meia Juan Cazares Toca para Vitor Cantillo É o Corinthians trabalhando essa bola Timão que vem de três vitórias consecutivas Duas pelo Paulista E uma pela Copa do Brasil Corinthians que Venceu pelo Paulistão A equipe do Da Ponte Preta e do São Caetano E pela Copa do Brasil Venceu por 3 a 0 O Salgueiro fora de casa Vem Wagner na cobrança 27 minutos De partida por enquanto 0 a 0 Jogo que Ocorre em volta redonda No estado do Rio de Janeiro É o Campeonato Paulista 2021 A batida Explode em cima da zaga Olha o perigo Corta a zaga do Mirasol Moraes Tenta armar o ataque Fabrício Daniel Belo passe para Vinícius Acelera o Mirasol Lucas Silva procura espaço Pisa na bola Dá o giro Toca atrás Tenta já espaço A equipe do Mirasol O Corinthians está bem fechadinho Olha essa descida Moraes Vai dominar aqui pela direita Tem a marcação de Fábio Santos Ele segura Toca atrás Daniel Tem espaço Vai arriscar para o gol Para fora Estava ligado por ali O goleirão Cássio E apenas Tiro de meta É o Mirasol Partindo para cima É o Corinthians Montando aí Se preparando aí Para mais uma decisão Pela Copa do Brasil Lembrando que Sexta-feira Tem mais um jogo Do Corinthians Em volta redonda Corinthians em retrô Jogo valendo aí Pela Copa do Brasil Olha o Gil Tocou para a Jamerson Pressiona a equipe Pressiona por aqui A equipe do Mirasol E o Corinthians Vem chegando Jô Dividiu Brigou Não conseguiu dar sequência Casares Toca para Gabriel Gabriel para Jô Tenta Dar sequência No lance Melhor para a equipe Do Mirasol Fabrício Daniel Domina Toca na frente Erra o passe Na sequência menor Para a equipe Do Corinthians Que tenta já Espaço É um jogo Bem pegado Jogo bem dinâmico Por enquanto 0x0 Mirasol Que foi eliminado Da Copa do Brasil Acabou perdendo Por 3x2 Para a equipe Do Red Bull Bragantino Num jogaço Olha o timão Fagner cruzou Lá dentro Tira a zaga Complementa Do jeito que dá A zaga no Mirasol E arbitragem A ponta final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Mirasol 0 Corinthians Também 0 E o timão Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando É Vamos ver aí A postura do Corinthians Que vem Em busca de encaixar Mais uma vitória Nessa sequência De partidas Olha o Fabio Santos Dominando aqui Pela esquerda E a movimentação Achou o Matheus vital Tentou levar Na linha de fundo Olha o tapa No meio Quase consegue Dar sequência No lance Corta bem a zaga No Mirasol Que tenta sair jogando Aqui pela direita Fabrício Daniel Domina Segura Toca para Moraes Danilo Bosa O timão Adianta a marcação Tentam sair jogando De pé em pé Equipe do Mirasol Fabrício Daniel Dividiu Melhor ali para Fábio Santos Que vem armando O ataque do Corinthians Casares não conseguiu Dar sequência no lance E o Mirasol Vem avançando Chega Gil Faz o corte Dá um belo tapa Para Casares Tem vital Pela esquerda Bola para ele Matheus vital Vai tentar chegar na bola Chega firme ali A zaga do Mirasol E faz o corte Cobrou por aqui Vem trabalhando a equipe Do Corinthians Fábio Santos Cruzou na medida Olha o Jô Para o gol Para fora Não Jô Era para fazer o gol E colocar o timão Na frente O cruzamento Do Fábio Santos Foi na medida E o Jô Subiu bem Mas não conseguiu Dar aquela Testada firme Na bola É apenas Tiro de meta O lançamento Lá na frente João Carlos Dividiu Fabrício Daniel Dominou Chega firme Gil Melhor para a equipe Do Corinthians Fica com a sobra Jô Casares Tem a passagem Belo lance Para Mosquito Dominou Levou Vai tentar batida Pressiona em cima O jogador do Corinthians E sai jogando A equipe do Mirasol Rodolfo Toca para Alisson Sai jogando pela meia Vinícius Rodolfo Deu um tapa na meia Interceptar bem Para Ligio Olha a descida Do Mirasol Com perigo Belo tapa na frente Volta Fabio Santos Tentou chegar Moraes está dentro Da área E está marcado O pênalti Está marcado Penalidade Máxima Cartão amarelo Tentou fazer o corte Para ali O Fabio Santos Acabou Puxando o jogador Do Mirasol E é penalidade Máxima Vem Daniel Na cobrança Cássio no gol Correu Daniel Bateu para o gol Espalma Cássio Vai quieto O Acássio Espalma E é escanteio Está ligado O goleiro Do Corinthians Grande defesa Do Cássio Está 0x0 Continua tudo igual Por aqui Em volta redonda Tenta sair jogando A equipe do Mirasol Olha o cruzamento Tira a zaga A bala sobra aqui Para Danilo Chega firme A marcação Tenta o corte Moraes Tocou Atrás Pressiona em cima A equipe do Corinthians Chegou dividindo Bate rebate Olha só Continua com a posse de bola O Mosquito roubou bem E tem Vital Bidino E tem Vital Bidino Bela bola Para o garoto Acelera Matheus Vital Para colocar o timão Na frente Vital levou Bateu para o gol Gol No Corinthians Para abrir o placar Por aqui Mais uma vez Matheus Vital Decisivo Para colocar o timão Na frente Para ir em busca Dos três pontos Um belo ataque Créditos também Para o Mosquito Ele que roubou a bola E deu esse passe Para o Matheus Vital Sair cara a cara Com o goleirão Jefferson Romário E aí o Vital Teve calma Paciência E muita categoria Só para tirar No goleirão Aí pintando a alteração No Mirasol É isso aí galera E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Corinthians 1 Mirasol 0 É Vamos ver a postura Do Corinthians Que quer mais Olha o tapa Para o Vital Ele tem espaço Tem jogo na meia Vital tocou Para a Jopa Fazer o gol Gol Do Corinthians É gol De Casares Para fazer 2 a 0 Na sequência Um vacilo Na saída de bola Do Mirasol Custou muito caro E tal dessa vez Não foi Fuminha Tocou para a meia E Casares Mandou para o fundo Do gol É o segundo Do timão Para confirmar Vitória Confirmar Boa fase É os Coringa Do Mancini Mostrando aí O seu futebol Na temporada 2021 E é isso aí Galera E agora aqui no canal Rodrigo E o M18 Você tem Mirasol 0 Corinthians 2 Olha o timão Fazendo mais um Grande jogo Cirúrgico Mas pode Dar o bicho Dobrado Para o Cássio Também Cássio Que pegou o pênalti Instantes Antes Do primeiro gol Chega Gil Faz o corte Toca para Casares Casares procura espaço Errou o passo Na sequência Rafael Tavares Lançou na frente Gustavo Henrique Dividiu Cantillo Tenta fazer a jogada Aqui pela Pela direita Melhor para a equipe Do Corinthians Fagner Mosquito Fagner Vem trabalhando Bem o timão Casares Tentou o tapa Aqui para a Jô Deu certo Vem avançando O Corinthians Arbitrage Aponta 5 minutos Já cresce Olha essa cobertura Pressiona por aqui Mosquito Ganhou Tem Jô pedindo Cruzamento da medida Tira a zaga Do Mirasol Essa bola vai sobrar Aqui para Gabriel Melhor para a equipe Do Mirasol E a arbitrage Aponta final É isso aí galera Fim de papo Por aqui Mirasol 0 Corinthians 2 É isso aí pessoal É a volta do Paulistão Até quando Não sabemos Esse foi jogo Divulgado pela Federação Paulista Instantes atrás E já está aqui No canal Para vocês Curtirem Fechou Tamo junto Se você for novo por aqui Seja bem vindo Se inscreva Nesse meio de semana Temos também Copa do Nordeste Campeonato Carioca Campeonato Gaúcho E muito mais Tamo junto Canal Rodrigo Rames 18 aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau